Para Paz, por enquanto eu tô na minha humilde residência, mas mano, no Para Paz eu vou ter que brotar, tá ligado não? Até porque, cross, nós não é bicicleta, nós não é motocross, mas nós joga pra caralho, nós é bravo e é veloz. Mas sabe quem eu tô falando? É o mano cross, neguinho. Boladão de rola é na favela, cheio de ódio no coração. E perimente o bagulho, tá osso, nada no bolso, fuzil na mão. Mede-bazinha, oficina do cão, torrando um com a rapaziada, chave do carro na ignição, várias pistolas, várias granadas. Vai na pista, ganha o mundo, que o irmão não tem o maquinado, então peita pra tudo, porque o moleque é revoltado. Eu selecionei o bravo, dessa vez acho que fui, só vou mandar música.